Mas eu suspeito que nos últimos anos a igreja evangélica no Brasil tem experimentado uma grande mudança no que diz respeito ao entendimento da relação entre o cristão e a cultura. Eu costumo dizer que nós transicionamos, talvez de maneira até muito rápida, de uma postura de completa alienação no que diz respeito à cultura para uma postura de engajamento cultural. Quando eu era criança lá no interior de Minas Gerais, eu nasci na cidade de Governador Valadares, e isso não tem muito tempo, ok? Estou falando aí da década de 80, década de 90. A grande maioria dos cristãos trabalhava com a ideia de que o cristão não deveria estar engajado com a cultura vigente, mas o cristão deveria trabalhar para a construção de uma cultura à parte, daquilo que nos estudos culturais a gente costumaria chamar de uma subcultura. Foi dessa posição, somada à nossa síndrome de vira-lata, que nós brasileiros temos, com a nossa típica afeição por termos estrangeiros, que nasceu no Brasil a famosa cultura gospel. Existe a música gospel, existe a moda gospel, existe o mercado gospel, e assim sucessivamente. Atualmente, boa parte dos cristãos já não pensa mais assim. A teologia evangélica produzida no Brasil nos últimos anos, sobretudo a partir do impacto da tradição reformada na nossa cultura, enfatizou algumas doutrinas bíblicas, como por exemplo a doutrina da criação, enfatizando a verdade que nós vivemos num mundo criado por Deus. Enfatizou a doutrina do senhorio abrangente de Deus sobre todas as coisas. Enfatizou a doutrina da extensão da resposta exigida pelo evangelho, como o evangelho requer uma entrega completa da nossa vida e do nosso ser ao Senhor em todas as dimensões. E isso tem levado os evangélicos brasileiros nos últimos anos a conceber a sua relação com a cultura, não tanto em termos da produção de uma cultura paralela, não tanto em termos da produção de uma subcultura, mas exatamente nos termos que antes eram rejeitados, o do engajamento com a cultura vigente. Participar da vida cultural, hoje, é visto não apenas como algo legítimo, mas é visto como algo desejável pelo evangelicalismo brasileiro. O que isso significa na prática? Bem, na prática, isso significa que nós nos tornamos consumidores mais assíduos de cultura. Os evangélicos brasileiros estão ouvindo mais música, os evangélicos brasileiros estão assistindo mais filmes, os evangélicos brasileiros estão fazendo mais cursos, os evangélicos brasileiros estão lendo mais livros. Vejam, irmãos, por implicação, nós não estamos mais, nós evangélicos brasileiros, dentro da bolha que supostamente nos protegia antes. Nós estamos largados no mundo, para citar aqui um trecho de uma música do finado Cazuza, ainda na época do Barão Vermelho. Nós estamos ouvindo as mais ouvidas, nós estamos assistindo os mais assistidos, nós estamos lendo os mais lidos. E o meu ponto é, isso não é necessariamente algo ruim. O nosso chamado inclui a vocação para sermos sal da terra e luz do mundo. E por princípio, eu acredito que isso significa que o nosso esforço deve de fato estar direcionado à participação na cultura vigente, na cultura majoritária e não na produção de uma subcultura. Sim. E aí Obrigado.